Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de ciências do quinto ano. A nossa aula de hoje é sobre as plantas e os animais. O grupo das plantas, eles compõem o reino vegetal, ou a gente também pode chamar de flora. Usam energia solar, gás carbônico e água para produzir seus alimentos. Como se chama esse processo que eles usam para produzir o seu próprio alimento? É o que a gente chama de fotossíntese. Então, através da fotossíntese, eles conseguem produzir o seu próprio alimento sem precisar consumir o alimento de outro animal, ou outro animal, no caso, que são os carnívoros. Então, ele é autótrofo, a gente chama de autótrofo aquele ser que produz o seu próprio alimento através da luz do sol, sem depender de nenhum outro, nem de mais ninguém. Então, ele é um sealtótrofo e através da fotossíntese, ele usa a energia do sol. Essa energia, ela entra pelos cloroprastos, que são estruturas que fazem com que a plantinha seja verde, ele que dá aquela cor verde. Esses cloroprastos transformam a luz do sol em glicose. A glicose vai produzir todos os nutrientes que aquela planta precisa para crescer e vai liberar o gás carbônico, vai liberar o oxigênio, vai pegar o gás carbônico da atmosfera e liberar o oxigênio. E a água, que ele pega através das raízes. A maioria tem raízes, caules e folhas. A maioria. Mas existem diversos tipos de plantas, como por exemplo, os músculos. Eles são um exemplo de um grupo de plantas que não possuem nem caules, nem folhas. Eles são apenas raízes. Então, os músculos se prendem ao solo como raiz. Eles conseguem tirar do solo todos os nutrientes que eles precisam, a água e conseguem se desenvolver. Mas eles não passam de dois centímetros de altura, justamente porque eles não têm nem caules, nem folhas. Agora, as samambaias. As samambaias e as avencas já têm vasos condutores. O que são esses vasos condutores? Os caules, certo? Não tem folhas, não tem frutos, mas agora as samambaias já são bem mais desenvolvidas do que os músculos. Elas já possuem raízes e caules. As araucárias, que a gente encontra aqui no Brasil, têm sementes e frutos. Então, é uma planta completa. Ela possui as raízes, o caule, as folhas e o fruto. O fruto das alcárias é chamado de pinhas, certo? Aí, é nessas pinhas que nós encontramos um elemento fundamental para que a gente possa entender como é que as plantas se desenvolvem, né? A gente vai encontrar dentro dos frutos o órgão feminino e o órgão masculino. Porque as plantas, elas possuem as duas partes. Elas não existem uma planta feminina e uma planta masculina. Ela é os dois. Ela tem estruturas dentro dela. Uma parte é masculina e uma parte é feminina. E, através da polinização, ela se desenvolve, né? Ela reproduz. Então, nas flores estão os órgãos reprodutores femininos, que é chamado de gineceu, e masculinos, que é chamado de androceu. O grupo dos animais. O reino animal, ou chamado de fauna, ele se divide em duas partes. Os vertebrados e os invertebrados. Sendo que a maioria dos animais que nós temos hoje na Terra são invertebrados. Os vertebrados são aqueles que possuem a coluna vertebral. E eles são divididos em cinco grupos. Então, a gente tem os mamíferos, nós, por exemplo, seres humanos, o cachorro, é um exemplo de mamífero. As aves, o papagaio, a galinha. Os peixes, os répteis, quando a gente fala de jacaré, lagarto. E os anfíbios, que é o caso da rã, do sapo. Agora, os invertebrados. São aqueles que não possuem coluna vertebral. Aí, a gente tem todo um espécime de insetos e aracnídeos, que é animais de oito patas, a gente chama de aracnídeos. E os insetos são aqueles que só possuem seis patas. É a única diferença entre esses dois grupos. Então, aracnídeos, a gente tem o exemplo da aranha, né? Que é quem dá nome ao grupo. Os vermes e os crustáceos, que é molusco, certo? E outros seres, em grande parte, do mar. O comportamento animal. Uma característica marcante, quando a gente estuda sobre os animais, é que há um cuidado com a prole, certo? Então, já é uma característica do animal, quando ele tem os seus filhotes, ele proteger. Então, se por algum acaso, pedir uma característica marcante sobre o comportamento animal, é essa. É o cuidado com a prole. A cooperação também é outro comportamento que marca no reino animal. Um animal, ele pode muito bem ajudar o outro e ambos serem beneficiados, certo? Existe um pássaro chamado ano, que ele come os carrapatos que ficam ali na costa do boi. Então, um animal está ajudando o outro. Eles são animais completamente diferentes, mas os dois estão sendo beneficiados. O ano está se alimentando dos carrapatos e o boi está se livrando dos carrapatos. Defesa. No comportamento animal, a defesa, ela pode ser vista nos cachorros, por exemplo, ao latir, num burro ou num cavalo, quando se dá coice, certo? Não são apenas o instinto. Esse é um modo de defesa que aparece frequentemente no comportamento animal. Outra coisa que marca, a demarcação do território, certo? Os animais, de acordo com a sua espécie, eles vão mudando a sua forma de marcar território, mas de alguma forma eles vão marcar. As aranhas, elas têm mania de fazer as suas teias com uma marcação de que aquele território onde a sua teia está pertence a ela. E nenhuma outra pode chegar ali. Então, nós temos os cachorros. Se você for levar um cachorro para dar uma volta, você vai ver que ele vai querer fazer xixi em vários lugares. Aquilo ali para ele é marcando aquele território como o dele. Os ursos, eles usam as suas unhas e as unhas, as árvores ali da região onde ele convive, mostrando que aquele perímetro ali pertence a ele. Então, as demarcações de território também são muito frequentes no comportamento animal. E o que aparece, que é nítido, nós sabemos disso, são os predadores e presas. Nós, seres humanos, muitas vezes agimos como predadores quando nos alimentamos de outros animais. Então, essa relação aqui de predador e presa, ela dá origem a outros dois conceitos. Que é o conceito de carnívoro, que são os predadores, e herbívoros, que são as presas. Carnívoros são aqueles animais que se alimentam de carne, de outros animais. Então, são os predadores. E herbívoros são os animais que se alimentam dos produtores, das plantas, do capim, a égua, por exemplo, o cavalo. Então, é exemplo de presas. E temos também os onívoros, que são os dois. Nós somos onívoros, nós não somos apenas carnívoros. Nós comemos tanto legumes, vegetais, como também comemos carne de outros animais. A cadeia alimentar. Como eu falei um pouquinho, um pouquinho atrás, as plantas, elas dão início a todo o processo de cadeia alimentar. O que é cadeia alimentar? É um ciclo que é natural entre os animais e as plantas. É um ciclo da natureza que tem que se completar para que a vida continue acontecendo. Então, essa cadeia alimentar, ela depende unicamente do produtor. Por que as plantas são chamadas de produtor? Porque elas dão início a todo o processo de alimentação da natureza. Sem elas, não tem como iniciar esse processo. Porque o animal que depende dela vai morrer, se não tiver do que se alimentar. E por que elas são chamadas de produtores? Porque elas mesmas produzem o seu alimento. Elas não estão consumindo de ninguém. Elas produzem o seu próprio alimento. Como? Através da fotossíntese. Então, elas recebem a luz do sol. Elas transformam essa luz do sol junto com o gás carbônico que pegam do ambiente. Pegam água através das raízes e liberam O2 para a superfície. Então, como é que vai ser dividida a nossa cadeia alimentar? Eu tenho o meu produtor, que são as plantas. Eu vou ter o meu consumidor primário. Qual a característica do meu consumidor primário? Ele é um herbívoro. Ele se alimenta de plantas, de vegetais, de legumes. Então, vou ter meu consumidor primário. Ali, o exemplo do grilo. Eu vou ter o meu consumidor secundário e terciário, que vão ser carnívoros. Então, eles vão se alimentar de algum animal. Eles têm que se alimentar de algum animal. Eles não se alimentam do produtor. Então, são consumidores secundários. Eles já estão se alimentando do segundo do ciclo, que é o consumidor primário. Então, eu tenho ali como consumidor secundário. A rã e, como consumidor terciário, uma cobra. Acabou o ciclo aí? Não. Certo? A gente tem o consumidor final, que é quem... Normalmente, são animais que não possuem um predator natural. Como é o exemplo do leão. O leão pode se alimentar de diversas espécies, mas não existe nenhuma espécie capaz de se alimentar do leão. Então, raramente a gente vai encontrar situações em que o leão, ele vai ser um consumidor terciário, um consumidor secundário. Ele, normalmente, vai se apresentar como um consumidor final. Então, normalmente, assim como o leão, nós temos o gavião ali como um consumidor final. Mas acabou o ciclo? Não. Quando o consumidor final, ele morre, agora entra os decompositores. Eles vão fazer todo o processo final. E eles vão dar origem ao ciclo novamente. Por quê? Eles vão transformar esse animal em matéria orgânica. Eles vão destruir, né? Acabar ali com todo aquele animal. E os nutrientes daquela matéria orgânica vai ficar no solo. Esse solo aqui vai dar origem aos nutrientes para as plantas e vai começar tudo de novo. Então, é assim que funciona a cadeia alimentar. Então, nós temos quatro perguntinhas aqui. Pause o vídeo, tente resolver e depois volte para ver as respostas. Tudo bem? Então, vamos lá. Como se forma uma semente da união do grão de pólen, que está no androceu, que é a região masculina da flor, com o óvulo do gineceu, que é a região feminina da flor? Dê exemplo de um réptil, a tartaruga. Escolha um animal e explique como ele demarca território. Eu peguei um exemplo aqui, né? O urso, ele arranha as árvores do seu perímetro. Está marcando o seu território. Como é chamado o herbívoro na cadeia alimentar? Consumidor primário. Porque ele se alimenta do produtor, que são as plantas. Então, ele é o consumidor primário. Então, é isso, gente. Toda a nossa aulinha foi tirada do Eu Gosto Mais Integrado. Espero que tenham entendido. Sucesso nos estudos e até a próxima. Tchau, tchau.